E aí, salvações! Seja bem-vindo ao canal Bruno S.A. Tô de volta hoje com mais um vídeo e hoje eu tô com uma dica do Facebook. Ao ser marcado, vai analisar se você quer ou não que essas marcações sejam destacadas lá na sua timeline. Antes de mais nada, se você não é inscrito, eu te convido a se inscrever no canal. O canal traz vídeos com dicas como essas, tutoriais, informações, todos os dias que podem te ajudar muito. Então, vamos lá. Eu vou abrir o Facebook aqui no celular. E aí, abri o Facebook. Aí eu vou vir aqui, ó, nesses três tracinhos em cima, no lado direito, eu vou clicar nos três tracinhos. Vou procurar configurações e privacidade. Eu clico aqui. Em seguida, eu seleciono essa opção, configurações. Clico aqui. Depois, eu vou até linha do tempo e marcações. Clico aqui. Tá aqui, ó. Analisar marcações que as pessoas adicionam às suas publicações antes de as marcações aparecerem no Facebook. Aqui tá desativado. Eu vou ativar. Clico lá. E analisar marcações. Ok. Deixei marcado aqui. Ou seja, qualquer marcação, antes de ser visível lá na minha linha do tempo, antes de aparecer lá, primeiro eu vou precisar analisar elas pra ver se elas serão disponibilizadas no meu Facebook ou não. Ou seja, o Facebook vai me mandar uma notificação perguntando se eu quero que aquela marcação seja visível no meu Facebook. Aí, cabe a mim permitir ou não. Aí, beleza. Já tá ativado. Aí, quem pode ver as publicações nas quais você foi marcado na sua linha do tempo? Você clicando aqui, você pode escolher o público que pode ver as suas marcações. Se é amigos ou todos, no caso público, amigos de amigos. Enfim, aí você seleciona aqui. E tudo, logicamente, depois que você permitir que as marcações sejam visíveis na sua linha do tempo, na sua timeline. Então, é só essa dica. Eu espero que o vídeo tenha ajudado e se ajudou. Deixe um gostei aí. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, comenta aí. Se ficou alguma dúvida, deixe um comentário aí também. E, basicamente, é isso aí. Obrigado, um abraço. E até a próxima. Fui.